Ooooooooooo Ari-О-rai-orai-o Oba-ba-ba Ooooooooooooo Ari-O-rai-orai-o Oba-ba-ba Más que nada Sai-se minutos dentro de mim, quer passar O que o samba está amado, eu quero o samba Este samba que imita de mercado O samba de projejo, samba de preto Mas que nada, o samba como este tal liga Faça nao vai ideia, que a gente vai no final O, R-E-R-I-O, ba-ba-ba-ba O, R-E-R-I-O, ba-ba-ba-ba Mas que nada, o samba de preto O que o dia que se passa, o samba está amado Eu quero o samba Este samba que imita de mercado O samba de projejo, samba de preto Mas que nada, o samba como este tal liga Faça nao vai ideia, que a gente vai no final Tchau, tchau. Tchau.